Uma viagem de navio com os amigos pode ter um bom presságio, mas também pode ter um mau presságio. Pode ser que você esteja sentindo que possui muitos amigos, que eles estão prontos para ajudar você em sua jornada de vida. Para muitas pessoas, não é muito bom acreditar que possui muitos amigos, não é muito bom confiar em excesso neles. Por ser as pessoas que estão mais próximas de você, são mais fáceis de serem levados por inveja e podem lhe trair. Por isso é bom sempre confiar, mas confiar desconfiando. Sonhar que está chegando de uma viagem, significa o seu desejo de conquistar o seu objetivo, mas você precisa se esforçar mais. Águas tranquilas representam a tranquilidade, enquanto águas com peixes, elas podem representar a fartura de alimentos. Não se sentir bem nesse sonho, significa que seus medos, eles devem ser superados, para que você possa avançar em sua jornada de vida. Vem ferrugido na vida e confine uma situação na vida, geralmente uma situação difícil. Geralmente o fim de uma situação difícil. Uma situação que pode acabar por conta própria, ou seja, sem a sua intervenção. Estar em um cruzeiro marítimo revelando notícias inesperadas. Algumas pessoas acreditam que pode ser dinheiro, muito dinheiro. Enquanto viajar à noite representa o contato da pessoa, o contato com conhecimento novo. Há quem diga que esse mesmo sonho pode significar um desejo. Um desejo de ter novas aventuras nessa vida. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.